Faço um vídeo, três da madrugada Um boy de chapelão dentro da caminhonete prata Claro que era você, não, você não tava em casa Pausei o vídeo, dei zoom na placa E aí, por que tá me comprando? Se foi você quem disse que nós não tá namorando Que é o amor, tá surtando A nossa diferença tá gritando Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo É golpe, é traje golpe e agora eu que lute Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo E no final das contas só se fode quem se ilude Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo É golpe, é traje golpe e agora eu que lute Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo E no final das contas só se fode quem se ilude Eu queria love, love, eu queria 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 love E aí, porque tá me comprando? Se foi você quem disse que nós não tá namorando Que é o amor, tá surtando A nossa diferença tá gritando Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo É golpe atrás de golpe e agora eu que lute Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo E no final das contas só se fode quem se ilude Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo É golpe atrás de golpe e agora eu que lute Eu queria love, love, tu queria tudo, tudo E no final das contas só se fode quem se ilude Eu queria love, love, eu queria love, love, eu queria love, love, eu queria love, love, eu queria love